Ih, caraca, danou-se. Qual é, Batman? Qual é, qual é, qual é? E aí, galera? Beleza? O Dinata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e olha só, galera, uma série que eu fazia lá no passado voltou. Sim, eu não sei se você lembra, mas os roubos mais loucos e anuncilantes da história da humanidade foi feita por esse garoto chamado Franklin. Sim, nós roubamos a Huck Buster depois de ter encontrado a casa do Tony Stark. Roubamos a nuvem do Goku. Quem não lembra desse vídeo roubando a nuvem do Goku? Eu tô pra produzir outro vídeo assim, beleza? Já chegamos até no outro vídeo roubar o Batmóvel e hoje, aqui em Los Santos, vimos no céu, né, o sinal do Batman. E eu tô aqui, ó, como você pode ver, eu tô aqui na Veaco, aqui, porque me parece que o Batman tem uma mansão em Los Santos. Então, o que nós vamos fazer? Se acaso vermos ele, vamos segui-lo e vamos tentar, galera, roubar alguma coisa lá. O avião dele, a moto, uma roupa, não sei, o carro, não sei, o que tiver lá, nós vamos tentar pegar. Por enquanto eu tô aqui, ó, esperando, né, pra ver se ele passa aqui de carro ou de moto ou qualquer que seja outro veículo. Pra saber onde está a mansão, a mansão do Bruce Wayne, mano. O herói que eu mais curto de todos os heróis é o Bruce Wayne, certo? E o melhor filme do Batman é a saga do Nolan, né? Aquela lá é... mano, aquele coringa lá é o... mano, na moral, velho, na moral, ou filme bom da... Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Bom, então vamos aguardar aqui, meu carro tá aqui atrás, ó. Porque se ele passar, a gente vai ter que perseguir, galera. Vai ser complicado, vai ser complicado. Bom, galera, eu tô esperando aqui. Ei, 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 ei... Eu vi uma coisa ali, eu vi uma coisa ali. Lá na frente, lá na frente. Caraca, tá indo muito rápido. Tá indo muito rápido Aqui, aqui, aqui O Batman O Batman Meu amigo, meu amigo, não tô acreditando Pera aí, pera aí, vamos disfarçar aqui Ih, tá indo muito rápido Vamos dar uma disfarçada aqui, galera Porque se ele descobrir que a gente Tá indo atrás dele aqui, vai dar ruim O cara é embaçado É o Batman Mano, eu tenho que congelar o tempo Pra chegar perto dele Cadê ele? Cadê ele? Ali, ali, ali Ele tá na moto Ele tá na... Ai, ai, ai Nossa, eu não acredito, cara Caraca, moleque Onde é a casa desse amor? Vamos continuar seguindo aqui Vamos continuar seguindo Ixi, o homem Caraca Aqui, deve ser que é a mansão dele Vamos com calma, mano Agora aqui vai ter que... Aqui, na rua Não dá pra perceber Mas aqui já dá Olha o pneu da moto dele Caraca, que viagem, mano É aqui que fica a casa do homem Ele sumiu, mano Maluco, onde é que é? Será que é aqui, galera? Tem que tomar muito cuidado, mano Bora lá, bora lá Tirar essa arma na mão aqui Deve ter câmera, mano Deve ter alguma coisa assim, mano Vamos lá Vamos ver se essa é a casa do Batman Mansão do Bruce Wayne Nossa, mano Olha esse lugar Olha esse lugar, véi Caraca Não tô acreditando, véi Olha isso, galera Será que é a mansão do Bruce Wayne, mano? Caraca Olha o tamanho disso Mano, onde é que é a entrada da Batcaverna, véi? Vamos procurar Vamos procurar Galera, eu rodeei aqui a rua Eu acho que é aqui, mano Nossa, é aqui, véi Vamos ver se é aqui Me parece ser aqui Tem uma rua aqui, tem uma rua aqui Ali, mano Caraca, mano Não tô acreditando Aqui é a entrada da Batcaverna, véi Nossa, a gente vai entrar, mano Não tô acreditando Galera, tamo dentro da Batcaverna, moleque Mano, por que o Batman ainda Será que ele não me viu aqui, mano? Não é possível, véi Não é possível, mano Olha o carro do Batman, maluco Não tô acreditando Caraca, véi Olha isso, mano Olha isso aqui, mano A roupa dele, véi Olha só, cara Tem umas pistolas ali, véi Eita, caraca Sistema de comunicação aqui, ó Ele tá procurando coringa Ih, olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali, véi Não é possível que ele tá se fingindo que não me viu Ah, eu não sei se eu pego esse carro e saio fora Tudo sistema de segurança aqui, ó Olha a roupa do... Caraca, tem mais roupa aqui, ó Ó, que dá a parte de cima da casa A roupa do Robin, mano A roupa do Robin, galera Vamos ver o que tem aqui Caraca, não é aquele... Ali, ali, a moto A moto que ele usou Que ele tava usando Caraca, tá cheio de roupa aqui, véi Ah, o avião dele ali, ó O avião dele ali, ó Olha a roupa do Batman do desenho Aquela ali é do último filme Acho que essa aqui é a do Nolan Mano, que coisa absurda Tem mais roupas ali, ó Mais roupas aqui em cima Caraca, moleque Botei a primeira pessoa pra ver Olha isso Aqui é o avião dele, mano O avião do Batman Olha o avião, cara Mano, que top Eu não sei se eu pego esse avião Ou se eu pego... Ali é a saída? Não sei se eu pego esse avião Ou se eu pego a moto, mano Eu tô querendo pegar a moto, véi Essa aqui é a do último filme, ó Ih, caraca Danou-se Qual é, Batman? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Sai fora! Sai fora! Sai! Ai, ai Tu é mexido no lutador, então Vem Vem Ih, tomei Ai Ai Peraí, Batman Peraí, peraí Ai Vem 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 Aí, toma no queixo É o que, rapaz? Aqui é lutador também Eu sou ninja Toma Caraca Olha isso, véi Eu tô lutando com o Batman Ai, ai, levei Ai Toma Mano, vou derrubar ele e vou sair fora Ai, ai, ai Sai fora, véi Valeu, falou Conseguimos, galera Conseguimos, dane-se, véi Tô com a moto do Batman, não acredito Olha isso Vou vir em primeira pessoa Olha isso, a moto do Batman Caraca, que top, mano Ele vai vir atrás, véi Isso aqui funciona Olha isso Caraca, bicha bizarra Caraca Caraca Eu tô não acreditando Olha isso, véi Caraca Nossa, com essa moto aqui É GG É GG, véi É GG Olha isso Olha isso Caraca, o bagulho é muito top, mano Será que eu Dá pra tirar míssil Dá pra tirar míssil Dá pra tirar míssil Caraca, eu não acredito Galera, conseguimos, mano Galera, conseguimos, mano Olha isso, mano A moto do Batman Ah, levei tanta porrada Olha só como é que tá a minha cara Olha como é que tá a minha cara, maluco Olha isso, velho Tem míssil Tem metralhadora Tem uns caramba nessa moto É, conseguimos Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Roubamos a moto Do Batman A moto top, véi Ó Olha como é que o boneco pilota isso aqui, véi Olha como é que o boneco pilota isso, véi Ó Pra cá, caramba Até uma próxima Explodir a moto Fui